Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de cartas aqui do nosso canal Baralho se engano na mesa e o tema que bastante gente gosta de acompanhar por aqui e que nós colocamos no canal uma vez por semana o que ele ou ela está sentindo por mim um vídeo então que fala sobre sentimentos te ajuda a ter aí um termômetro, parâmetros sobre como as coisas estão funcionando entre você e a pessoa de quem você gosta independente se você vive ou não nesse momento uma relação é um vídeo para te ajudar a entender um pouquinho essa parte certo? então vamos lá dessa vez eu já embaralhei previamente as cartas mas deixei para fazer o corte aqui junto com vocês então monte cortado e vamos colocar cartas na esquerda e na direita para você poder fazer a sua escolha e ganhar a sua mensagem aqui conosco tudo certo então? na esquerda um quartzo verde, na direita um azul escolhe as suas cartas e vamos nessa aproveita também para se inscrever no canal se você ainda não fez isso deixa aí o seu like ativa as notificações para receber os próximos vídeos e aí você vai caminhando junto conosco aqui se quiser estudar, quiser fazer um curso nesse momento a gente tem matrículas abertas para baralho cigano magia das velas e oráculos binários para quem quiser estudar tarot em breve a gente vai ter outra turma nesse momento não há matrículas, tá? e o link da escola está aqui na descrição para quem quiser acessar lá e conferir os cursos, se matricular, enfim beleza? vamos lá? escolheu aí? esquerda ou direita? a gente vai começar a abrir as cartas então partindo pela esquerda vamos ver o que o baralho te apresenta aqui o que ele ou ela está sentindo temos para você o sol, a aliança e a cruz a carta do sol fala de uma grande energia no sentimento dele ou dela por você o sol tem a ver com felicidade, com sucesso, com realização então desejo de alcançar realizações a dois uma energia positiva que está vibrando aí falando sobre como essa pessoa se sente com você seja vivendo uma relação, seja considerando aquilo que se pretende viver seja pensando numa reciprocidade tem uma energia muito favorável aí com esse sol alguém que busca em você ser feliz encontrar realizações a dois então isso está fazendo parte dos propósitos, dos sentimentos e isso é claro que se combina com a aliança que vem logo ao lado o símbolo da união então existe uma ligação afetiva é alguém que está emocionalmente ligado a você afetivamente ligado a você então isso aí com certeza conspira a favor para uma união, para um relacionamento para uma boa continuidade para que as coisas possam melhorar a dois para que oportunidades sejam criadas então nós temos essas indicações aí nas cartas do sol e da aliança e a cruz? a cruz fala sobre aquelas situações que aparecem na nossa vida as dificuldades que a gente precisa enfrentar a cruz que a gente precisa carregar então essa é uma carta que fala sobre algumas dificuldades também na percepção dele ou dela na maneira de lidar com você seja por uma situação direta ou seja por circunstâncias da vida que acabam refletindo na relação ou nas intenções com você de qualquer maneira é uma carta que fala também sobre alguém que tem comprometimento uma pessoa que não foge das responsabilidades que sabe que tem os bons e os maus momentos e que não vai só querer aproveitar a parte boa e cair fora quando uma situação mais difícil aparecer quando um problema tiver que ser tratado então essa carta aqui fala de uma pessoa madura também para enfrentar um relacionamento essa carta também mostra como ele ou ela se sente às vezes a cruz que pode pesar um pouco o que é normal não é para você se ofender com isso quando a gente gosta de alguém principalmente quando a gente está vivendo um relacionamento a convivência é difícil tem os altos e baixos vai ter um momento no qual você se desagrada vai ter um momento no qual você questiona algumas coisas porque às vezes é difícil conduzir um tal assunto a dois mais ou menos por aí então essa carta da cruz fala a respeito dessas emoções que todos nós experimentamos ao lidar com alguém mas principalmente e o mais interessante aqui para você saber o comprometimento alguém responsável alguém que não foge nas horas que podem ser mais difíceis que podem ser mais chatas de lidar e por quê? porque nós temos essas circunstâncias aqui que já abordamos a aliança o símbolo da união alguém afetivamente ligado a você alguém que busca realizações que deseja ser feliz ao seu lado tá? então isso é o suficiente para se encarar as coisas que precisam ser encaradas também tá certo? então essa é a mensagem para você e agora vamos às cartas da direita descendo aqui para você que fez essa escolha chegou a sua vez o que o baralho vai te apresentar para mostrar o que ele ou ela está sentindo cartas do navio do jardim e dos pássaros olha aí a carta do navio ela fala sobre mudanças né? mudança de cenário novas perspectivas um horizonte para onde a vida vai a partir daqui né? algumas coisas que precisam acontecer diferentes então é alguém que está experimentando esse sentimento as coisas acontecendo de uma maneira diferente entre vocês e aí quando a gente pensa em mudança quando a gente pensa em algo diferente bate aquele medo né? ai meu Deus o que vai mudar então vai complicar vai perder o interesse enfim depende do que está ao lado né? no baralho para a gente poder interpretar nós temos o jardim que é uma carta que mostra o desejo fazendo parte dos sentimentos dessa pessoa em quem você pensa aí de criar oportunidades de convivência de aproximação o jardim tem a ver com isso né? é onde a gente se encontra é onde a gente convive então alguém que quer compartilhar experiências de vida com você de repente a carta do navio aponta para cá né? perspectivas de mudança nesse sentido de poder desfrutar mais da vida de poder fazer mais coisas juntos tá? e aí a gente tem também os pássaros que falam do que? do tempo o tempo certo para cada coisa a necessidade que a gente tem de ter paciência para viver aquilo que desejamos né? então isso aqui mostrando o sentimento dessa pessoa tá falando do que? de alguém que sabe que agora não dá para fazer tudo que se gostaria de fazer né? como eu tenho feito por aqui de modo geral associando as nossas leituras com o que está acontecendo na vida a gente tem aí circunstâncias de isolamento de cada um no seu canto lugares fechados obviamente a gente não está podendo viver de uma maneira normal então eu posso ter vontade de fazer um monte de coisa não adianta eu ter vontade eu sei que agora eu não vou poder né? então é essa consciência que está aí mostrando como ele ou ela está se sentindo né? então é essa vontade de viver né? de criar oportunidades de aproveitar a vida de criar esse tipo de transformação para mais aproximação mas também sabendo que precisa esperar né? então é preciso esperar mesmo né? seja você seja outra pessoa todo mundo tem que esperar ainda bem que você lida com alguém que tem essa consciência tá? alguém que tem essa percepção de vida do que está acontecendo agora e do quanto os planos os projetos precisam ser aí adiados porque aí é maior a chance de essa pessoa se manter constante naquilo que busca para viver com você né? e aí cabe a sua parte também de compreensão quanto ao momento também se manter firme também se manter constante aí para fazer acontecer o que tiver para acontecer depois quando for possível quando for possível né? quando estivermos liberados para retomar a nossa vida aí com normalidade beleza? então é isso gente fico por aqui um abraço e até o próximo vídeo